Bora, Massaro! Sucesso, Sacone! Estourou de novo! Estourou de novo! De novo! 93 FM! Bora, Beberto, Estressão! Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requer do E eu só, só olhando E eu só, só olhando Começou o maior Arranha do Estado Arranha do Bamba Reunição para ação de um forró Nossa Senhora, por aqui no forró É as boas pedidas de hoje Da primeira noite O maior Arranha do Estado Você comenta o Bamba Agora Rony Guerra cantando Todos os seus sucessos Estourou de novo! Rony Guerra! Vamos dançar, Massaro! Nossa de fortaleza Curtir, vai ó! Sou pegador Eu sou namorador Eu chego no forró Eu nunca fico só Eu sempre acompanhado Tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém Me chama de safado Sou pegador Sou namorador Eu chego no forró Eu nunca fico só Eu sempre acompanhado Tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém Me chama de safado A gente tá super feliz com esse momento maravilhoso Quer dizer que a gente tá realmente super apaixonado Cada vez mais pelo Rio Grande do Norte Tá colhendo o sacode com o maior carinho Várias músicas fazendo muito sucesso E mandar um beijo pra toda a galera de Mossoró Bom, Tony, a gente sabe hoje que a polêmica do forró envolve o seu nome A banda Forró Sacode e a banda Garota Safada e Wesley Safadão E essa polêmica toda veio porque Não só a música Despiguete, Elas Ficam Loucas Muitas músicas do forró sacode já chegaram a estourar no Brasil inteiro Com bandas, aviões do forró, enfim Númeras bandas que tocaram o seu sucesso E eu lembro que uma frase que você me falou lá em Francisco Dantes Eu vou acabar processando um desse aí pra ver se eu consigo trabalhar direito Como é que tá a situação hoje? Já foi resolvida? Voltaram as pazes? Como é que tá hoje o forró do Tony Guerra E a amizade com Wesley Safadão do Garota Safada? A amizade é a mesma Não tem nada pessoal, adoro o trabalho dele Mas o forró hoje mudou muito Hoje a gente tá super feliz com isso tudo que tá acontecendo Porque realmente as pessoas estão sabendo respeitar o artista Então cada artista tem que realmente tocar o que é seu O que você buscou e foi isso que eu busquei O forró Eu fico muito feliz em várias bandas do Brasil inteiro Tá ligando pra mim, dando essa força E falar Tony Guerra, posso cantar a sua música? Pode, cara Agora, não trabalha ela da maneira que as pessoas não saibam que a música é minha Porque não teve outra maneira como agir Então as pessoas que realmente sabem da lei Sabem do direito autoral Sabem que isso realmente tem fundamento É uma coisa que é verdadeira Não tem... Eu tive toda certeza do que eu estava fazendo Era uma coisa correta Não era nada errado E eu não quero mais nem tocar nesse assunto Eu quero é cantar muito forró E ainda bem que agora eu vou poder cantar minhas músicas E as pessoas vão pensar duas vezes Por que as pessoas procuram a música do Tony Guerra? Você poderia até responder Ah, porque são boas Mas existe um quê especial? Existe o quê? Na verdade Eu tenho certeza que daqui a alguns meses Ou daqui a um ano Eu vou lutar muito para a gente estar bem no mercado E aí as pessoas vão dizer Mas por que Que agora chegou a hora do forró sacode? Porque As pessoas realmente deixaram o cara cantar a música dele Vai a pé 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 Liso assim ninguém te quer Vai a pé Vai a pé Sem dinheiro e sem mulher Vai a pé Vai a pé Vai a pé Vai a pé Liso assim ninguém te quer Você não quer não, homem liso, não? Não? Nem por amor? Pois eu quero tudo Liso a pé Olha o sucesso dessa corda pra cima Vá Café do 93 Ó a Zona TV Ó a Zona Sarão Olha o Iego Negão E o nome dele é Iego Negão Sai da tudo E aquele cara que dizia que era o cara Quando ia pra lá Se achava rochosa Pega a mulherada Doce dia E deu na balada E dá fora transação Pega a mulherada E junto a chão E a Quando foi um belo dia No meio da pouparia Vim dando carro roçando esse dia A casa caiu pra você Deu praia sobe As gatas saíram E ele era um retiroso A casa caiu pra você Deu praia sobe A casa caiu pra você Deu praia sobe As gatas saíram Sucesso Caiapé Caiapé Sempre ele sem mulher Caiapé Diz assim ninguém te quer Caiapé Sempre ele sem mulher Caiapé Caiapé Sacou, sacou, sim Jornal, bora, só esse Passaram esse Passaram na TV Amorra aí os carros